oi pessoal eu vou ensinar vocês mais ou menos como é que faz o como é que se usa o fv fv farm do extreme tá pelo que a helena me ensinou é assim vocês está no plugin fv farm esse aqui tá bom depois que instala ele a configuração dele não é difícil aparece aqui ó bom aí é que tá aí que mora a complicação tá a quando vocês clico na fazenda que vocês querem plantar vocês clico na fazenda tá fazendo o que quer plantar e e tem que marcar isso aqui essas três opções depois essa aqui tá e aqui embaixo vai tá a semente se vocês não acharem a semente vocês podem botar escrever aqui ó o nome da semente tá e procurar daí ela vai ela vai te dar aqui ó tá vendo vai aparecer aqui o que quer daí tu põe pra plantar a vai escolher aqui qual é a fazenda que tu quer plantar tá tá aqui na roma que na rua tá e a quantidade que precisa que ali é mil e oitocentos se não me engano e dá um sei tá eu não vou dar porque eu já já fiz tá mas olha aqui ó daí põe aqui ó diz que pra fazer máster precisa mil e oitocentos tá daí ela vai tá ali vai pra cá vocês dão um save e ela vai começar a plantar e não tem mistério tá a configuração do setem é assim ó ela botou aqui na minha fazenda ela ela mudou tudo aqui pra ponto zero dois ponto zero dois tá vendo ó e daí tem que fazer assim como tá aqui tá ela desabilitou todos os plugins deixou só o farmer tá habilitado fv links habilitado e esse a fizer aqui que eu uso tá mas é isso aí daí o que que ele vai fazer ele vai começar a plantar tá ele vai plantar o que tu que tu mandou e pronto não 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 tem mistério e não vai ter mais mistério do e pra plantar e tu marca as fazendas que tu vai tu quer usar ó ó ó ela botou aqui essa então eu tô usando a home bom então não 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 tem dificuldade tá vai tá vai tá marcado aqui ela vai vai plantar e aqui é porque essa opção é opção que força pra pra aparecer a sua a semente em fv cache tá e aqui estão todas e eu acho que não tem não 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 tá difícil de entender é fácil de entender tá daí qualquer coisa vocês me me avisam tanto é que a minha fazenda só tem 609 tá então ele ele vai plantar e vai colher vai plantar vai colher olha aqui ó ele já plantou uma etapa agora tem que esperar né porque demora oito horas né então é que agora falta só 1191 para plantar ok ó ó ó e ele tá rana aqui ele tá tá colhendo os animais também que ela botou para colher os animais tá aqui daí tá aqui ó se tu quer que colhe os animais tu clica aqui ó e aí e aí vai colher os animais se tu quer que colhe a astrita aqui ó e a tudo que tu quer que colhe é só só botar aqui ó é e aí e aí e aí e aí a stromp que a colher tudo tu quer escolher uma por uma do que a construção que tu quer colher tu faz aqui ó tu escolhe daí dá save se tu quer quiser que colher todas as flores tu vem aqui escolhe o que tu quer que colha as árvores também os animais também se tu quer que colha todos tá qualquer coisa se você achar alguma dificuldade me diz que eu tento explicar mas eu acho que não tem porque aqui tu vai escolher a fazenda não esquece, tu escolhe aqui a home tu vai escolher a inglesa tá, vai dar save tá tu vai escolher a inglesa daí tu vem aqui de novo tá, vem aqui escolhe tá, e vai ter que mudar aqui ó, inglesa tá 1800 tá dá save tá, mas daí tu tem que ir lá no setting e marcar também aqui ó tá porque senão não não funciona ok deu pra entender qualquer coisa me chama tá tchau, tchau 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 Obrigado.